O nome dela quer dizer beleza Não pode ter nome melhor Mas por trás do seu olhar Ela tem o que ocultar Diferente assim de todos nós Nenhum sinal, nenhum de nós É sempre diferente dela Eu peguei, eu peguei, eu peguei! Uau! Puxa, você não perde o tiro, Gaston Você é o maior caçador do mundo inteiro Eu sei E não tem fera que escape de você E nenhuma garota também É verdade, levou? E eu só posso olhar para aquela ali Quem? A filha do inventor? Sim, a sortuda que será minha esposa Mas ela é Ela é mais bonita, não é? Eu sei, mas ela é melhor E eu não mereço a melhor Ora, é claro que sim Desde o momento em que eu a vi Eu disse Não há ninguém melhor aqui A mais linda do lugar Só sim para ser meu par E então casar com ela Resolvi Lá vai, Gaston Não é um sonho Vê ser, Gaston É bonitão! É quando ele vai Se eu fico afando É bruto, alto, forte, um margem Então, junto com os filhos Mas isso é peito E uma ação Que é mais um foco Eu vou gostar Quero você Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu quero levar-me lá para o lugar Nós nunca temos força tão estranha E essa voz é uma especial E parece que é daqui Ela não se encaixa aqui E eu me entendo que ela é Um pé, um pé, um pé No seu tão lindo e seu trital, velhê Ela é